Já sabem os jogadores que ele tá fazendo a passagem, tomam o combo de habilidades, ele lança também um pouco mais à frente pra tentar ir coordenando contra os jogadores da equipe da VK, mas tá fechado, cara. Tem o seco fechado, tem um cruzadinho. Ele vai tentando clicar, fez o spray, já consegue tirar o liás, pelo amor de Deus. Acerta o Mincing também. É situação de x1 na tela, ele tá com 29 de vida. Vem na caçada contra o jogador, o Kren, quer tentar contornar, mas ele tá forçando! O Deus no controle, ele recupera!